E aí pessoal, beleza? Mais um projeto aqui pronto, pronto, tá 95% pronto, falta ligar alguns sensores nele, a partir de booster, mas eu vou entregar esse carro pro Donald, pra ele andar, pra ele dar uma maciada no carro. Esse carro aqui é um 2.300, é um Vira 84 flangeado, Biela Pauter, pistão 94FP, cabeçote importado, com válvula 42, 37,5, um Comando Sport System, balanceiro 1.4, O cabeçote é com uns pratinhos de titânio, mola dupla, tudo top, um negócio legal, um bloco do PET, um Billet, e é o primeiro bloco andando em carro na rua. Esse motor é turbo, ele usa uma turbina, uma GTX 35, 82, o carro é no álcool, usa uns bicos de 158 libras, aí tem câmbio feito, ponta de eixo, Esse carro nós montamos, ele do, o dono do carro trouxe a carroceria e o chassi pra nós pintado, e aí montamos tudo. E aí galera, beleza? Quero mostrar pra vocês aqui como ficou o carro, apesar que vocês já viram bastante esse carro no Instagram, mas dá uma olhada aí. Usa o nosso kit da ventoinha Porsche, né? Os corpos duplos de 45mm, a pressurização, tudo feito, Sport System, entendeu? Vamos dar uma volta com ele, pra vocês... Ele tem uma FT600, E... Ele tá... A injeção tá sequencial, usa um sensor de fase, né? Usa a parte de alimentação, usa duas bombas de combustível, a parte de borboleta, usa dois corpos duplos, borboleta de 45mm, No começo do projeto, era fazer uma borboleta e um outro tipo de cabeçote, mas não deu certo. Não deu certo, desistimos, trocamos comando, mexemos em tudo. E desse jeito ficou... Ficou bem melhor. O outro cabeçote que tinha, que o cliente trouxe, era um cabeçote com as fórmulas muito grande, os tucos muito gigantes, Pra carro de rua não funcionou legal. E aqui eu acertei ele com... Eu comecei com a pressão com 0,06, aí passei pra 0,7, 0,8, aí depois eu coloquei 1,100 kg nele. Esse carro com 1,100 kg, na hora que entra a pressão, é absurdo, gente. É absurdo que ele ama esse carro. Pra você ter uma ideia, a hora que ele tem a... Que ele dá a pegada da turbina, ele destraciona o pneu. Aqui o sensor de fase. Aqui a roda fônica. Usa quatro bobinas da Feotec. Também colocamos as bobinas aqui atrás. Aqui, ó, o bloco billet do PET. Mostrar pra vocês aqui embaixo. Usa um sobrecarter, uma bomba de óleo powder. A turbina tá lá embaixo, do lado do câmbio. Aqui a saída de escape dela. Saída da válvula. Aqui o carro. Ele usa essas rodas. Acho que as rodas BBS, né? Colocamos freia-disco. O facão com regulagem. Com essa placa que nós fazemos com mancal, né? Que elimina todas as borrachas. Fica bem preciso o facão, né? Aqui o interno do carro. Usa dois bancos. Esparco com reclinável. O painel dele. Colocou tudo o painel instrumento da Porsche original. Só que ainda tá desligado que tá faltando os conectores do instrumento. Então, tá indo pra São Paulo. Vai num cara lá que acha que ele tem esses conectores e vai ser ligado, né? Usa uma FT600. A Nano tá aqui. Aqui atrás, no chiqueirinha, nós fizemos o respiro do motor. Como lá atrás não tinha espaço. Então, aquelas duas mangueiras, a de baixo ali, vem do... Das tampas de válvula. Tem uma ali atrás. Eu esqueci de mostrar na parte do motor ali. Sai ali da... Onde coloca óleo. E essa grandona que desce é onde respira. E essa caixa, ela tem várias aletas por dentro, né? Tipo uma escada. E lá embaixo tem um... Onde você tira a água que fica aí dentro. Um pouquinho de óleo que vai, né?